Bom dia, galera! Bom dia, alegria! Bom dia, alegria! Ae, com vocês! Só fãs do sexo, só fãs! Ae, também! Tem que perigar de tudo, alegria! Ah, bom dia! Vamos lá no domingo! Ae, alegria! Ae, portugueses! Meus amigos, vocês, olha só que beleza, ae, 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 ae... E agora que eu acho que estou tentando de novo aí, eu vou lá ver o que aconteceu com o Daudel, mas eu estou aqui no trabalho. Vem, virem ser artista mesmo! Nós temos que trabalhar nós! A galera do Dudu, alegria, adoro, continua cada vez mais bonito, mais belo, bom dia, bom dia, bom dia, princesa do Dudu, alegria, só alegria, meu amor, minha vida, como estamos aí, com amor, ah, galera do Dudu, alegria, está acontecendo umas coisas, lê comigo aqui no programação do Dudu, alegria, morou, eu vi que vou tocar um saxofone, mas esse programa desse cara é muito louco, morou, o que está acontecendo com o Dudu, alegria, ponto com, vai lá, oscila, galera do Dudu, alegria, neste lindo sábado de manhã, aí, com vocês, nós estamos fazendo uma pequena experiência, para ver se vai dar tudo certo, como eu sempre falei, valoriza o funcionário público, a gente está aí só nos tate, blá, 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 bom dia, galera, bom dia, Brasil, dê tempo ao tempo, que tudo tem o seu tempo, não divida o tempo, não se atropela no tempo, porque o tempo não te pertence, e sim a Deus, ai daquele que trocar, tirar, alterar, uma vírgula, uma sílgebra, um ponto, na palavra sagrada, prestará conta com Deus, então vai haver com Deus, porque aqui está começando a aquecer os pulmões, para a galera, legal, é, mano, estou batendo aí, legal, é, lá no Brasil não pode fumar maconha, o presidente talvez vai liberar, porque ele esteve aqui, é, ele esteve aqui, como eu falei para o Arival, que ele é 17, 17, e 17 é cachorro, eles iriam se tornar um cachorrinho, aqui, daqui, será, será, que até eles foram lá, buscar, fazer, aí para vocês verem, é, que a gente faz, e mostra, a gente mata a cobra e mostra o pau, da alegria, tomando, degustando o seu cafezinho, já nessa linda manhã, e o Brasil, aí, na expectativa, de poder, apreciar, o seu show, Dudu, Dudu, alegria, vai fazer um show, para vocês, de realidade, de verdade, hum, bom dia, galera, aí, de Boston, Boston, degustando o cafezinho com Dudu, alegria, lá eles estão vendo ao vivo, e aqui você está fazendo por produções, pô, Tavares, good morning, Tavares, pô, mas tu está para lá de Marraquete, com essa boquinha, linda e maravilhosa, para prosperar a verdade, ó, nós vamos hoje, mostrar para vocês, em primeiro lugar, é o nosso lema, de tempo ao tempo, que tudo tem o seu tempo, não divida o tempo, não se atropela no tempo, porque o tempo não te pertence, e assim, é iniciada a programação de Tavares, de tempo ao tempo, que tudo tem o seu tempo, não divida o tempo, não se atropela no tempo, porque o tempo não te pertence, e sim a Deus, eu, esta minha boquinha, bonita, saudável, alegra, o povo, em volta do mundo, ah, eles ficam querendo assistir, eles ficam querendo, me chamar nos particulares, para poder participar, desses meios-grupo, Rui, Antônio Ferreira, para de ficar mandando essas coisas para mim, eu não sei mexer com computação, principalmente na hora que estou trabalhando online, era o Facebook, deveria ser responsável, pelos meus aparelhos também, não deixar, que essas pessoas, influenciam nas programações, porque essas pessoas, ficam tentando mandar, tirar, adicionar, destraviar, a mentalidade do dia, é um bom dia, essas pessoas, das Europa, do Brasil, do Rio de Janeiro, aqui de Boston, são só noção bacana, um frio do cacete, lá fora, lá fora não, aqui onde eu estou, vocês não sabem, vocês não têm noção, vocês aí, fora, não têm noção, é porque minha carne, o meu curo, minhas mãos, a minha vida, já está toda temperada e preparada, sábado, sábado, sábado chegou, bom dia, Rui, ô Rui, você quer ver minha programação, convida seu pessoal, para, foi você, ô, você aí de português, é, foi você aí, Rui, que me colocou nesses charts aí, nesses grupos portugueses, agora, se eles querem vir cá ver ao vivo, Rui, Rui César, lá de Portugal, é, manda eles virem aí ver ao vivo, assistir ao vivo, convida eles aí, por Dudu, Alegria, Tavares, fica mandando recadinho não, praga ruim, é porque você tira minhas concentrações do script, que temos que seguir, olha só pra vocês verem, tudo isso depois fica no ao vivo, Rui, pô, ele fica ali mandando um montão de coisa, eu tenho que tentar sair de lá, ó, tudo isso fica no ao vivo, lá é ao vivo, lá o povão tá vendo praga ruim, Gabriel, vocês aí das Europa, Rui, Daniel, Gabriel, Antônio, Ferreira, vocês tudo tão aí mexendo a porra do saco, sabia? Gabriel, sim, você vem cá ver ao vivo, oi, 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 Débora, oi, oi, vocês ficam aí entrando umas conversas danadas, por isso que eu quando eu chego lá no meu trabalho, quando eu chegava lá no meu trabalho, eu botava a porra do telefone no off, porque ninguém deixa a gente trabalhar, pensando que a gente só tem que soprar, sopra, sopra corneta, sopra corneta, português chama saxofone bacana, é de corneta, ou os portugueses, é saxofone, não é corneta, mas você gosta que toca, eu vou sopro, não pra vocês não, sopra Deus, vocês gostam que eu sopro, mas a intenção do programa não era isso, do português, ah, me destraviou todo no sábado, sábado de agradecimento a Deus e continuar o meu esquédio aqui, que eu tenho que terminar o meu esquédio para me trabalhar, porque eles só deixam de trabalhar hoje no dia de sábado, assim, na par das 10 horas, ainda está muito cedo, é muito cedo aqui, português, eu tenho que preparar o esquete para me ir fazer as entregas do dia e trabalhar com a alegria, é claro, tomando aí, degustando um cafezinho pela essa manhã, nervosa, eu vou mostrar a neve para vocês ali e vou soprar um pouquinho do saxofone, mas eu vou arrumar a confusão com a Dom Maria, porque está muito cedo eu soprar, no único dia que ela pode descansar até mais tarde, aí a gente espera, espera, a minha vida é esperar para poder fazer, eu espero para vocês chegarem aí, agradecer o Tavares, eu espero, por um por um, deixa eu sair daqui, valeu galera do do Alegria, Tavares, good morning, Brazil, good morning, brasileiro, vocês estão tudo indo para a cama, presidente, ex-presidente, presidente dos presidentes, é aquele, vocês estão tudo indo, ó, falo para vocês, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que consegui relatar a verdade, em verdade, aqui na programação do Dudu Alegria, a gente brinca, a gente fala, a gente faz, a gente tem um slogan que se chama assim, hoje, sábado, sardê, 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 tomando, degustando um cafezinho com Dudu Alegria, aqui, e num cave, hoje, sardê, é o dia, é o dia de Cidinho Moreira, luzes, câmera, ação, Cidinho Moreira, hoje estará fazendo a primeira turnê aqui nos Estados Unidos da América, com o nosso nobre amigo e produtor, editor, doutor da música, esse sim toca, Ari, Ari Mendes, na viola, esse é o rei da guitarra brasileiro, é assim, a união faz a força, paz e amor, paz e amor, hoje, iniciando a turnê, o mestre Ari Mendes, Cidinho, Cidinho Moreira, good morning, good morning, aquele abraço a todos vocês aí, congratulations no show de vocês, Dudu Alegria, é assim, faz para mostrar, que sabe, beijos, guys, aí, com vocês, Ari Mendes e Cidinho Moreira, daqui a pouco, mais tarde, vamos lá, apreciar, o rei, o mestre, bom dia, Boston, Bostonian, Roberto Anão Carlos, degustando um cafezinho, tenho que repetir tudo de novo, repetir tudo de novo, aqui, degustando um cafezinho, aqui, próximo ao Brasil, aí, Brasil, aí, os portugueses pediram para a gente trazer as bandeira, nos deu a bandeira aí, dos Estados Unidos, dos portugueses que foram lá, que vieram cá, é assim, uma história, a contar, os americanos foram lá em Portugal, para ver qual era o final da mortalidade, que estava morrendo, todos os portugueses com as drogas, e descobriu que se manter eles sob a supervisão, igual essa cracolândia aí, aí, faz, deixa eles fazerem, mas vem de deixar assim, põe a cracolândia vigiada, ver quem é que está sendo o manipulador, você já sabe, tira ele de cena, bota o médico, regenera aqueles que precisam da droga, recupera aqueles corpos que estão se decompondo através desse tipo de droga, porque a droga que é droga, que machuca o ser humano, é droga, a droga que é droga, que você toma, é droga, por isso que já tem o nome, drogararia, farmácia, farmácia, para te fornecer drogas, então por que que o brasileiro desaconsciência, pela sua humanidade, pela sua pátria, pelos seus irmãos, sábios ou não, não é não Luiz? Ô Luiz, bom dia, você está na Flórida ainda ou você está no Brasil? Eu sei lá onde é que você está, você está na Flórida ou você está no Brasil, você está na PQP, hã? Você não me veio levantando, eu não quero, mano, eu trago a comida para você, essas horas, vocês somem, desaparecem, a realidade, os acontecimentos, a vida, não estou te chamando de cor não, Luiz, isso aqui é um papel da não, você sabe que eu jamais faria isso com muito respeito à sua pessoa, conheci em alguns minutos, conheci como um relâmpago passou na hora certa, engajou aí, é Luiz? Não tem esses vídeos, eu gostaria de poder mostrar a vocês aí, os vídeos com Luiz Miranda, o deputado federal, as fotos com o deputado aqui, também federal, o estadual de Boston, deputado, não, prefeito também, tem até prefeito de Boston, é, o danado prefeito de Boston, nós tiramos as fotos, gente boa, simples, em coração imenso, hã? Como que se diz, né? Brasil, América, Boston, era sempre assim e será sempre assim, um amor eterno, que nós temos que fazer ele, e saber que a amizade entre os países, amizade entre as cidades, como a cidade de Boston, a cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, porque Liliane Paiva iniciou um projeto muito lindo, e os deputados apoiaram esse projeto e tentaram entrar em contato, ou o deputado, dedo de Deus, ele é o que toca lá no Paraná, lá não sei aonde, ou na Curitiba, o deputado, o deputado de Minas Gerais sabe quem é, olhem cá, esse grandão aí, esse danado lá do Paraná, lá, eu conheço aí vocês todos no mesmo dia, eu tava dirigindo vocês aqui, porque o Eduardo leva, o Eduardo busca, então o Eduardo levou os deputados, era tanto deputado, mas o Eduardo tava com pouco carro, deputado, Eduardo só tem um, podia ter uma frota, mas deu, deu ele um, mas precisa de mais dois, mais três, né, um pra menina, um pro menino e um pra mulher, porque cada um tem que ter seu carro, né, deputado, aqui é assim, porque se não tem, depende de mim, aí eu tenho que ficar trabalhando, pra eles, pra mim, e meu trabalho é pra eles, porque por mais que a gente conquista, fica pra eles, brigar, lutar, pelo patrimônio que nem trabalhou, são tudo preguiçosos, deputado, é aqui nessa vida, vida não é fácil não, de ator, de unidos, somos unidos, de um povo herói, returbante, engraçado, que desse povo herói, deputado, que desse o nosso hino nacional, a nossa pátria, Luiz, você foi pra aí, com esse objetivo, de colocar em cada casa brasileira, uma bandeira brasileira, para de investir nos países que não é do Brasil, você tá certo, ó, papo federal, investe no Brasil, papo federal, eu, infelizmente, Luiz Miranda, te pedi trabalho, mas você falou pra mim, assim, você mora na cidade de bosta, porque eu sou palhaço, Luiz, o que eu vou fazer lá na Flórida, que o trabalho seu lá da Flórida, o que você tem, é o que você não tem, eu posso trabalhar daqui, só mandar o material, é assim que eu sou, Luiz, mande o material que estará sendo estampado aqui, você verá, Ha! Luiz Miranda, ô Luiz, ô Luiz, ô Luiz Miranda, você tem um cacau? Vamos investir no caminhão que tem aqui, que faz comida, eu tô precisando trabalhar, eu vou te provar pra você, com o seu dinheiro eu vou multiplicar ele, como você fala, eu desafia, não é assim? Não é assim que a gente faz o desafio, ô Luiz Miranda, a situação minha aqui tá assim, é, com oi de grau e o outro pra descansar, um pra te enxergar e o outro pra descansar, mas a verdade, é verdade, a gente faz, aqui do lado, Luiz, tem um caminhão de comida pra vender, eu sou cozinheiro, você sabia disso não, mas agora eu tô te revelando, eu sou bom cozinheiro, o senhor Léo quer vender o caminhão dele, eu quero comprar esse caminhão pra me trabalhar e sustentar a minha família, porque eu sei que com aquele caminhão eu vou ficar rico, Luiz. Luiz, a quem quiser me ajudar, vai lá no Dudu Alegria, faz a doação lá, esses portugueses aqui, ó, que tá até ali, ó, eu vou ter que tirar isso dali, eles falaram que ia fazer as doações, e até agora não chegou não, é porque tá vindo de jegue, deve tá vindo de touro, ô português, você falou que ia depositar lá no Dudu Alegria, depositou o quê? Pra me comprar o caminhão pra trabalhar, não depositaram nada, tá precisando da doação, aí, galera, vai lá e faz a doação, aí, pro Dudu Alegria, tá precisando esse doador, aí, é com vocês, diretamente dos estúdios, Dudu Alegria, só alegria. Ali, tá vendo a gente ali? Nós estamos gravando pro Dudu Alegria, de tempo ao tempo, que tudo tem o seu tempo, não divida o tempo. Não se atropela no tempo, Brasil, não se atropela no tempo, galera, aqui é o Dudu Alegria, fazendo pra vocês, transmitindo pra vocês, alegria, paz e amor, guerra não, senhor, hoje é o dia, é o dia dos anjos, ó, senhor, quer um dia mais bonito do que esse, dia dos anjos? Deus, é, vai ver meu nome, a, 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 opa, o que que aconteceu aí, esse danado, né? Ele já vem tentando de todas as formas, não, estamos trabalhando, mostrando aí, a, já sabia que ia acontecer isso, de novo o Facebook, de novo o Facebook nos tira, Aconteceu sim, ele, mostrando ao pessoal, esse povo também fica, vindo lá, me enchendo o saco, é isso, acaba enchendo o saco da gente, estamos trabalhando aí pra vocês, ver, é, como é que a gente faz, as brincadeiras, legais, né? e que poderia já estar feita na real, mas as pessoas acham que a gente não tem capacidade, ah lá, já tá querendo que eu feche lá, por quê? Por que que vocês querem que eu feche o aplicativo? O Facebook tá assim, galera, aqui tem que dar pausa, ó, gravar, thank you, good morning, guys, good morning, Boston, good morning, Brazil, I have a lot of people call me, ask to be my friend, on DuduAlegria.com, everybody that's welcome to Brazil, everybody that's welcome to my show, everybody that's welcome to DuduAlegria.com, today gonna star, a singer playing, huh, he's playing so well, I'm gonna show you guys later, over here, because over there, I cannot do it, because Facebook keep the tapes, but over here, I'm doing the recording, and that's why I say to the people around the world, when they record, don't call me, let the show be nice, that the show flew nice, that way you guys gonna sit there, and gonna love, and say, yes, Portugal, yeah, United States, yeah, Brazil, I am a Brazilian, yes, oh, yes, all right, all right, good morning, Brazil, good morning, Governador Olavares, Minas Gerais, good morning, Dona Maria, Rodrigues Varanda, minha mamãe, 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 eu te levo o chinelo na mão, mas hoje eu não vou levar, não, eu vou levar um som de uma canção, que vai alegrar seu coração, mamãe, 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 vamos fazer os convites, o pessoal ali, que ali é assim, vamos botar uma pausa, alô, atenção, atenção, a ligação do Aribal, está vindo de lesma, alô, animal, não está, ele foi para Elevil, foi para PQP, é, você também quer ir para PQP? Tem que ir para o Brasil, é, lá o ex-presidente foi preso, teme, ele é o temoso, já aviseu os brasileiros para prender aquela praga há muito tempo, demoraram muito tempo para prender eles, e agora eles tem que ficar observando lá, galera, é, porque o Temer tem a raça dele, da pessoa que me roubou aqui nos Estados Unidos, é, me fez eu construir, fui escravo dele por muitos anos, e botou minha família para morar na casa, a casa não era dele não, eu acreditava, ele vinha, me chamava de irmão, irmão do diabo, que praga ruim, estava me roubando, eu construindo a casa dele, aqui é desgraçado, é por isso que eu fumo, é por isso que eu fumo, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, bom dia, bosta, vamos trabalhar, bosta, porque o único meio, da gente, sair dessa angústia, dessa raiva, dessa bronca, das pessoas, colocar em situações, tudo que aconteceu com o Dudu Alegria na América, não foi culpa dele, ele participou, mas a culpa não é dele, ele estava lá, mas a culpa não é dele, ele estava lá para ajudar, a praga ruim, ele estava lá para somar, praga ruim, é porque ele é verdadeiro, praga ruim, tava escancar a vocês, são todos covardes, amigos dele, que nada, são todos enrustidos, quando ele começar a receber, a receber pelo que faz, aí vocês tudo vão botar o rabo pra trás, e falar assim, aquele é meu amigo do Dudu Alegria, vamos aplaudi-lo, meus amigos brasileiros, estou gravando tudo isso, aqui nos Estados Unidos, vocês vieram aqui, seu presidente, como eu tinha falado no meu, no meu chart, 17 é cachorro, o senhor seria, dos Estados Unidos, copiando as coisas que acontecem aqui, policiais, cidadão do bem, brasileiro, honra a nossa pátria, respeita um cidadão, como um cidadão brasileiro, não me importa de onde que ele venha, não me importa seu endereço, porque aqui nos Estados Unidos, você compra maconha, como se fosse no supermercado, estão abrindo, abrindo mais e mais e mais e mais dispensas, eu avisei o deputado estadual, meu amigo lá de Minas Gerais, pra poder passar essa lei lá no Brasil, pra melhorar os salários dos professores, pra melhorar nossas infraestruturas, Luiz Miranda, boca maldita, cadê você, Praga Ruinhos, você é deputado federal, boca maldita, cadê você, cadê uma lei, que vocês liberam, mas taxando, cobrando taxas, e não dando porrada no cidadão do bem, só porque ele fuma um baseado também, eu fumei o meu baseado, sempre fumei, por remédio, tem quatro paradas cardíacas, duas pontas safenas, que eu me tornei biônico, eu já morri, como se fala, eu já fui pra puta que pariu, porque eu já morri, eu voltei, vocês me voltaram, agora vocês tem que me tolerar, por quê? Vocês tem que me tolerar? Vocês deputados, meus amigos, a minha mulher também tá com câncer, pega o câncer, pegou ela, foi ela que quis não, foi? E a Balder, aqui em Bostos, seus policiais, respeita as pessoas, porque a gente respeita todos, a gente respeita os animais, a gente para o nosso carro, pros animais passarem, porque o direito é deles, nós somos invasores deles, nós construímos, nós não, a pessoa ainda tem a cara de pau, falar que escreveu o nome, tão pequenininho, é, a gente vai fazer as entregas e ver lá, eles fazem um prédio tão grande, mas com um número tão pequeno, eles fazem uma casa tão grande, mas com um número tão pequeno, que a gente precisa pegar uma lanterna, pra poder tá procurando o número, cadê o número? Vamos entregar a coisa no lugar certo, cadê o número? Eles escrevem ainda lá naquele prédio, grandão, é difícil, ele nem botou a mão, mas ele colocou lá, é difícil, por que que é difícil? Ele não colocou nem a mão, como é que ele sabe que é difícil uma construção? Como é que ele não sabe? Como um martelo na mão? eu, esse humilde comediante de bosta, carioca, Tavares, Alan Tavares, aquele abraço pra vocês aí, carioca, galera do Rio de Janeiro, vamos respeitar, vamos respeitar pra ser respeitado, dê tempo ao tempo, que tudo tem o seu tempo, não divida o tempo, não se atropela no tempo, que o tempo não te pertence, e sim a Deus, ai daquele que tirar, alterar, multiplicar, reduzir, uma palavra do livro sagrado, terá conta com Deus, mas não tô aqui e falar isto, porque o Facebook tá me boicotando, é por isso que eu estou gravando, essa praga do Facebook, foi empraguejado, e aí a gente tem que fazer as coisas, e rostia, essa alegria, brasileiro, aqui na cidade de bosta, a maconha é o que mais gera imposto de renda, se a maconha gera tanto imposto de renda assim, por que que no nosso país, Brasil, quando pega a gente fumando um baseado, quer bater, quer falar que é maconheiro, quer esculachar o brasileiro, aqui nos Estados Unidos é legal, vocês abriram as pernas pra ele, nem precisa mais de visto, cachorrinho não, incomodados não, por que isso? É mentira o que eu falo? A minha vida é um livro aberto bacana, não devo satisfação a filha da puta nenhum, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço, é porque eu vejo, eu sou um copiador, não, mandei, eu já tinha avisado pra prender aquela praga daqui, o presidente tava roubando o povo da gente, tava tirando as nossas coisas, tudo do Brasil, porque o Brasil é o país mais rico em tudo, a Amazônia é do Brasil, o senhor presidente, pros Estados Unidos e botar a base lá, o senhor abriu as pernas assim, pros Estados Unidos tomarem conta do nosso país, eu falei que o senhor se tornaria chaveirinho dos Estados Unidos, Mr. Trump, eu sei que você vai gastar muito dinheiro em gas, o que você vai fazer para as pessoas? Faça algo, quantos bilhões de dólares você vai gastar no mundo, dar um milhão de dólares para todos os Américos, então eu vou ver que você é o melhor presidente, apareceu, porque você é um milionário, dar um milhão de dólares para todos os Américos, ele está em problemas, você e o pai, vem aqui, qual é a sua situação? sim, fala um por um, qual é a sua situação? vamos ouvir eles, você vai ver muito caro, oh cara, eu vou pagar dinheiro para o Spence, oh cara, o caro de insurso, é muito caro de Spence, oh cara, o celular de telefone, é muito caro de Spence, e eles perguntam para a donação, você pode donar para o Dudu Alegria? não, escra o Dudu Alegria, fuck Dudu Alegria, fuck his family, let's go see him down on the street, let's go see him, ask, begging for money, for paying his rent, to feed his family, to help his helping, to help his wife, to help his family, to bless his family, não, Dudu Alegria is crazy, Dudu Alegria is more queer, Dudu Alegria do this, Dudu Alegria, oh, na América pode, se fosse no Brasil, eu estava entrando na porrada bacana, se fosse no meu país, eu estava entrando, era no pau, era chamado de maconheiro, era chamado de xincheiro, que nem cheirar, eu nunca gostei daquela porcaria, aqui a gente vê, eles levam lá para o morro, é, eles levam lá para o morro, para o bandido vender, que eles falam, bandidos são vocês que trazem, para as pessoas venderem, o prefeito do Rio de Janeiro estava certo, quando falou, e o governador se doeu, o governador, você faz parte da máfia que manda aqui para cima, para o povo do morro distribuir, porque isso não é fabricado aqui não, é na Colômbia, chega até aqui, por quê? Vocês permitem, que autoriza o povo do morro a distribuir para vocês, porque a cocaína não é feita no morro, é feita na Colômbia, é feita em volta do Brasil, mas não no Brasil, as que são do Brasil são contaminadas, contaminadas, são destragadas, são podres, é como se diz, a maconha americana é rápida demais, tem muito fertilizante, não faz nem a cabeça, você pode fumar o dia inteiro, agora a maconha do Brasil já faz a cabeça, por que a diferença? Porque lá eles esperam a gestação da maconha, aqui não, eles apressam na gestação da maconha, é uma maconha que tem um THC muito fraco, comparada com a maconha do Brasil, então galera, maconheiros brasileiros, a maconha aqui nos Estados Unidos, ela é liberada, ela é usada para remédio, você compra na farmácia, você compra lá um tantão de, até bala, até as crianças ficam doidas com elas, pensando que eles podem chupar, tem que tomar cuidado quando você comprar, porque se você tiver criança em casa, essas balinhas danadas, essas balinhas que parecem mesmo, as crianças vão confundir, se comer aqui vão ficar doidão, galera, os americanos vão ficar tudo doidão, mano, é, porque tem, eles fazem uns gummy beans, das maconhas, eles fazem uns cookies, um chocolate, é um chocolate de maconha, que você vai comer, aí você pensa que é chocolate, você chega num rango danado, mano, você come logo de três, uns quatro, cinco, pensando que tá com fome, aí você fica doidão o dia inteiro, é porque você não sabia que a praga dos, é assim, olha como é que reflete em mim, obrigado senhor, por estar presente, olha só, é assim que a gente samos, continuando aí, brasileiro, vocês não podem fazer aí no Brasil não, mas aqui nos Estados Unidos, é o que mais gera, dinheiro, pro governo, e liberar a maconha, a maconha aqui é vendida de todas as formas, acima de 21 anos, você vai no super, agora estão abrindo, é supermercado da maconha, eles não querem que a gente faça essas transmissões, eles não querem, eu estou gravando lá no YouTube, vocês vão lá no YouTube, porque esse canal do Facebook, é manipulado por pessoas que tenham dinheiro, pessoas de verbas, pessoas com capacidade de me destruir, antes desse vídeo chegar, à humanidade, à realidade, porque é assim a vida, sempre destrói os mais fracos, eu estive agora, semana passada, lá na nossa igreja, a pastora pegou uma corda, e mostrou que, na corda, pastora, me perdoa, aqui tem uma corrente, o ser humano, o ser humano só acredita, pastora, no que vê, no que pega, no que sente, pastor, o ser humano só acredita no que pega, no que vê, e no que sente, quando a gente vê um outro ser humano, passando por necessidade, é por isso que existem as paredes, para prender os seres humanos, é onde meus amigos estão se revoltando, e falando, que isso tudo, é seitas, é religiosidade, eu não sou religião não, eu não gosto da religião não, se eu vou à igreja, se eu vou ao templo, se eu vou ao Meca, se eu vou à sinagoga, se eu vou agradecer a Deus, eu vou lá por Deus, eu não vou lá pelo ser humano, que está da meu lado, mesmo as vezes a gente conhecendo, não provocando, mas indo ali, para ceiar com Deus, se eles estão vendo a situação, da gente, não faz nada pela gente, bendito seja, aqueles, que são humilhados, que não compreendem, o que está sendo as vezes falado, mas está ali agradecendo a Deus, por Deus, em Deus, porque mil cairão à minha esquerda, dez mil à minha direita, e se eu não atingir o meu objetivo, que é Deus, o que eu estou fazendo ali? as pessoas que estão me vendo, convivem comigo, já sabem de que eu sou, sou um comediante, eu não sou um pastor, como se diz lá no Brasil, olha lá o maconheiro, é, lá que a gente é tratado assim, é artista da porra nenhuma, ele está doidão, ela vai acender um baseado, um navegado trilouco, por que o cidadão brasileiro não é respeitado, como aqui nos Estados Unidos, por que o cidadão brasileiro tem que apanhar, por poder degostar, um baseado, é, se fosse no Brasil, eu estava entrando na porrada, se fosse em meu país, lá no Brasil, não é desmoralização nenhuma, a gente mostrar a nossa sociedade, um país que a gente quer para o nosso Brasil melhor, é um Brasil justo, o presidente, o JB, que é assim que o seu filho chama você, eu posso chamar assim, que eu sou o quarto da sua idade, JB, o senhor esteve aqui, o senhor apertou a mão do branco lá, o senhor foi lá, apertar a mão deles, o senhor esqueceu de ir em Portugal, porque os americanos foram lá no Portugal, saber por que que a mortalidade dos portugueses caíram, porque eles passaram a fornecer, para os doentes das drogas, a droga para eles, eles aprenderam, que uma vida vale mais, do que mil drogados, as pessoas não se unem, para mostrar com a nossa comunidade, de verdade, não hipocrisia galera, vamos ser legal, sincero um com o outro, vamos ser realistas, sou carioca, como se diz, eu fiz um script, eu sou carioca, sou Tavares, ai que gostoso, legal mano, legal, ai que delícia, está transmitindo, essa luz que vive em mim, para vocês, degustando um café, tendo que trabalhar, e aí, quem vai me sustentar, quem vai sustentar a família, vai lá e faz uma doação, que aí eu posso continuar a programação, se eu não ver a doação, quem vai doar para o Dudu Alegria, quem vai bancar o dia do Dudu Alegria, os portugueses acham que, me ficam me chamando o dia inteiro, porque isso, vocês consomem a bateria do telefone, que eu trabalho, dependendo no dele, porque nós, brogueiro, nós, comediantes, dependendo do telefone, para trabalhar, para mostrar a humanidade, a realidade da vida, como ela é, escancarar, realizar, o sonho da verdade, eu vou mostrar, aí brasileiro, aqui nos Estados Unidos, a verdade, como estava dizendo, a maconha, é o que mais gera imposto de renda, para as cidades locais, como aqui em Boston, a infraestrutura de Boston, é a primeira mundial, eles estão transformando, em cada parque lote, em prédios, assim, inacreditável, eu vou mostrar isso para vocês, eu poderia ter tirado a foto, do antes e o depois, mas eu quis mostrar depois, porque o antes, eu posso ir qualquer hora, lá no City Hall, e tirar a foto, do local, isso é normal, para quem é intelectual, saber o que eu estou falando, a infraestrutura de Boston, depois do nosso, querido prefeito, Tom Menino, agora com o nosso prefeito, Mário Walsh, a nossa infraestrutura, a nossa infraestrutura, a nossa infraestrutura, quadriplicou, em desenvolvimento, em Boston, a cidade amiga, de governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, a cidade irmã, será que isso poderia ter realmente, ido à frente, prefeito, Mário Walsh, be a city's friend, from governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, bring the people from there to here, on illegal ways, intercâmbios, on illegal ways, mas não vai chegar lá, e já vai querer ver os branquinhos, já vai querer tirar proveito deles, não, as branquinhas não vai chegar lá, ver os moreninhos, porque são assim, elas se jogam para cima, é por isso que Deus fez o homem primeiro, porque se fosse na opinião das mulheres, os homens estavam danados, saia todo mundo, não saia aquelas bicharias, é, podemos fazer o que? É a natureza de Deus, é Deus, no poder, eu sou o que? Comediante, Tavares, escancarando um legal, geral, vocês dão sorte, que eu sou o Tavares, se fosse o Skank, vocês estavam fudidos, era verdade, até o presidente, ele já tinha mandado tomar no fiofó, fiofó, mas como eu não sou o Skank, para escancarar e nem mandar você ir para o fiofó, fiofui, na situação de hoje, vamos bruscando um trabalho aí, vamos colocar a nossa app para trabalhar, para funcionar, que são 32 minutos, e eu até agora não toquei, então vamos descansar um pouquinho, esse daqui. Galera, ae galera, nós estamos aqui com esses negócios, querendo saber quando nós vamos sobrar o sexofone aí para vocês, e esse galozinho mostrando na gente aí, tudo alegria, tudo alegria, essa alegria na cidade de Tavares, Roberto no Carlos, e o Malabragem, se deu mal, Happy St. Patrick's Day, aí com vocês, valeu galera de Boston, thank you very much, to help Dudu Alegria, thank you so much, aí todos os bostonhos, todos os saltos, todos vocês aí, da grande Boston, é só alegria com vocês, esse menino, sempre animadinho, é com vocês, alegria, só vai sair indicação política, ô mano, não dá nada, mano, aí mano, ele tem que colocar um chapéu, aí mano, aí assim, para a gente se disfarçar, de Roberto no Carlos, vamos tocar nosso sax, saxofone, aí com vocês, diretamente dos estúdios, Dudu, alegria, legal, ô galera, aí vamos tocar um pouquinho, de saxofone, para vocês, é rapidinho, Dudu, alegria, com vocês, contagiando vocês, sua alegria, diretamente, de boas, se sua vida está ao voo do Boromodô, como se diz, Batista, 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 tua amigua está ao Boromodô, entrega ela para o nosso segundo game, programação do Dudu, Batista, 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 sabe que está para hoje, Batista, o que está acontecendo com o Dudu, alegria para o Boromodô, Batista, Batista, deixou o Boromodô lá atrás, agora está dando o fiofó para não pagar, Batista, Batista, o Brasil está te procurando, vem cá, Batista, tem que pagar, aqui, eu paguei, tu pagou, tu pagaste, e nós pagamos, trabalhei minha vida toda, nunca parei, por isso que eu sou magro de novo, Ei, Batista, fechei a boca, parei de comer, antes de falar isso nele, Batista, tem que ser que quarenta, Batista, Batista, aqui, como é que você, Batista, nós estamos bastante, e agora que gosto, tentando de novo aí, eu vou lá ver o que aconteceu com o Daudete, não está deixando eu querer entrar aí, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar, não sei porquê, eu vou lá ver o Daudete, o que é que eu quero deixar de trabalhar, sim, a cópia, a cópia, e mostrar a você, quem quer dar, a cópia, 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 Amém. Amém. Aê mano, vai bem, tem que fazer direitinho ou senão não vai de jeito nenhum, aqui na programação Dudu Alegria, esse vampi brasileiro da nota, Dudu Alegria. Oh galera, Dudu Alegria, tá acontecendo umas coisas estranhas comigo aqui na programação Dudu Alegria, mano, eu vim aqui pra tocar um saxofone, mas esse programa desse cara é muito louco, mano, o que que está acontecendo com Dudu Alegria.com, vai lá, oscila lá. Alô galera Dudu Alegria, tá aqui com a mãe, mas tem que ir trabalhar, é, dura ser artista, mas temos que trabalhar a voz, continuar trabalhando a nossa neta. Alô galera, legal, malandrage, malandro demais vira bicho, mano, aí com vocês, olha só eles fazendo e falando que malandro demais vira bicho, oh, tô ligado em vocês, fica ligadinho na boca de vocês, Dudu Alegria. Obrigado.